Que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja aí sempre com você, com sua família. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. Quero desde já te convidar para se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 8, 11 a 14. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo, No décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, Um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que há vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 115. O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós, abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. A segunda leitura, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue o Senhor, Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazer isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, Estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus.